Todos amigos, chama todos colegas, chama todos vizinhos, vamos aprender a dar aquele toque. Olá amiguinhos, sou a Clementina e trago as novidades mais emocionantes do 1 e 2 desafio Toques da Canuca. Não foi uma tarefa fácil, de Cabin da Oconena todo o país participou, foram mais de 10 mil vídeos e finalmente achamos os nossos 100 solucionados do 1 e 2 desafio Toques da Canuca. Estes talentosos dançarinos representam o melhor da nossa diversidade de paixão pela arte da dança. Prepare-se para uma jornada emocionante rumo à grandeza. Música E já que as inscrições já terminaram, é hora de preparar a pipoca e se acomodar confortável porque vamos mergulhar nos vídeos mais incríveis selecionados para a fase dos 100. Nesta segunda fase temos um novo número do WhatsApp para os novos concorrentes enviarem os seus antigos e novos vídeos com mais qualidade. E o nosso número do WhatsApp é o 944-745-099. Desta vez o vídeo deve ter a duração de 45 segundos, gravados na horizontal, com um cenário caprichado e lançando os toques da canuca. Música Não podemos esperar para ver o que vocês prepararam para nós. Então, continuem ligados no nosso canal e nas nossas redes sociais. Fazer esse evento vai ser uma verdadeira explosão de alegria e entretenimento. Vamos juntos torcer pelos nossos candidatos favoritos e aproveitar cada segundo dessa aventura emocionante. Onde está o desafio Tóficos da Canuca, onde os sonhos... Dançam! Música